Com um novo marco legal para ser discutido no próximo governo, o setor de mineração e metalurgia se movimenta intensamente nesta eleição. As empresas do setor de mineração e metalurgia distribuíram, até o momento, R$ 91,5 milhões. Mostra o levantamento do valor sobre as prestações de contas entregues pelos candidatos e partidos ao Tribunal Superior Eleitoral. O gráfico mostra as dez principais empresas do setor. A próxima legislatura será determinante para os negócios dessas empresas. O atual Código da Mineração, de 1967, precisa ser reformado e vai mexer com questões vitais para o setor, como quem tem prioridade para a exploração de lavras, minerais e o valor dos royalties pagos. Há também interesse em outras matérias que se arrastam há anos no Congresso Nacional e pouco andaram nessa legislatura, como o projeto de lei que regulamenta a mineração em terras indígenas e a proposta de emenda constitucional que transfere do Executivo para o Legislativo a prerrogativa de decidir sobre a demarcação dessas áreas. Não por acaso, o destino principal de doações diretas foi para candidatos à Câmara dos Deputados. Dos 32 milhões distribuídos diretamente a candidatos, 42,3% foi investido na eleição para a Câmara, onde o projeto atual ainda tramita. Os senadores ficaram com 5,5% do bolo e as campanhas presidenciais com 30,4%, o que representa R$ 9 milhões. As mineradoras também fizeram aportes para os partidos. O mapa das doações mostra uma predileção por quem está no poder. O partido que mais recebeu recursos do setor foi o PMDB. A legenda controla o Ministério de Minas e Energias desde 2005 e com a segunda maior bancada da Câmara, indicou o relator do novo Código da Mineração, o deputado Leonardo Quintão. Apesar de vir do maior estado mineral do país, o senador Aécio Neves ficou atrás do PT na arrecadação de campanha. O tucano teve como principal doador entre as mineradoras a Votorantim. Já a presidente Dilma Rousseff ficou com 5 milhões da Vale, 2 milhões da Votorantim e 1 milhão da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Marina Silva, cujas posições preocupam esse setor, não registrou recursos. O levantamento do valor mostra dados que estavam ocultos até agora. A maior mineradora do país, a Vale, aparece também como a maior doadora do setor, com 53 milhões até o momento. A companhia, que não aparecia em nenhum levantamento de prestações de contas, dividiu suas contribuições pelo CNPJ de seis empresas diferentes do grupo, o que dificultou a identificação. A Vale informou por meio da sua assessoria de imprensa que não comentaria as doações. Também aparecem como grandes doadoras até o momento a ArcelorMittal, a Votorantim, a CBMM, a Gerdau. Todas são tradicionais financiadoras de campanhas eleitorais e é provável que os números aumentem até o fim da eleição. A próxima prestação de contas é no dia 30 de outubro.